Olá, colega ortodontista ou ortopedista funcional dos maxilares. Você já parou para refletir sobre o embate entre as evidências científicas e a experiência clínica, acumulado ao longo de anos de experiência? Este é um tema instigante que merece nossa reflexão. Então, convido você a ponderar sobre as considerações que eu farei sobre este tema e convido a deixar a sua opinião. Vem comigo. Especialidades da odontologia, em especial a minha área, a ortodontia e a ortopedia funcional dos maxilares, elas têm sido palco de debate sobre a relevância e a aplicabilidade de procedimentos fundamentados em evidências científicas, em contraposição à experiência clínica acumulada ao longo dos anos. Este embate entre a ciência fundamentada nas experimentações, isto é, que podem ser observadas, medidas e testadas, contrapondo-se à sabedoria clínica prática. Tem suscitado reflexões profundas sobre a essência do conhecimento e a prática clínica. Conceitos fundamentados em evidências científicas referem-se a metodologias de pesquisas empregadas para garantir a objetividade e a validade dos resultados científicos. E quais são eles? Resumidamente, estudos controlados, que envolvem a comparação entre um grupo que recebe o tratamento em estudo, chamado grupo experimental, e outro que não recebe, ou grupo controle, podendo este último receber um placebo. Nos estudos randomizados, os participantes são distribuídos nos grupos de forma aleatória. Isso garante que cada participante tenha a mesma chance de ser designado para qualquer grupo experimental ou de controle. E tem os estudos cegos e duplo-cegos. No primeiro, os participantes não sabem a qual grupo foram alocados, enquanto no duplo-cego, tanto os participantes quanto os pesquisadores ignoram quem recebeu qual intervenção até a conclusão. Já os estudos cruzados, todos os participantes recebem, em momentos diferentes, tanto o tratamento experimental quanto o controle, separados por um período de lavagem para eliminar os efeitos do primeiro tratamento antes do início do segundo. Além desses estudos, existem outras metodologias de pesquisa, que são técnicas estatísticas utilizadas para sintetizar os resultados de múltiplos estudos, oferecendo uma visão geral mais abrangente sobre determinado tema. No entanto, e este é o meu entendimento, não se pode negligenciar a riqueza da experiência clínica adquirida ao longo de décadas de prática. A experiência pessoal do ortodontista ou ortopedista, forjadas na observação diária do binômio causa-efeito, em uma diversidade de casos críticos, constitui uma fonte inestimável de conhecimento. Esse conhecimento prático oferece insights valiosos que podem complementar, em certos casos, até mesmo desafiar as conclusões extraídas de estudos controlados. Já se constitui num bordão dizer que ausência de evidência científica não significa evidência da sua ausência. Muitas vezes, a inovação clínica precede a investigação científica formal. E a prática baseada na experiência pode revelar caminhos terapêuticos eficazes, ainda não explorados pela pesquisa acadêmica. Deixaremos de empregá-los e permanecer à espera de alguém para testá-lo? As descobertas de hoje podem ser refutadas ou aprimoradas amanhã. E a flexibilidade para adaptar-se a novos conhecimentos é essencial. A experiência clínica enriquecida pelo julgamento crítico e pelo senso comum, ou bom senso, desempenha um papel crucial na navegação por esse ambiente em constante mudança. Portanto, a integração harmoniosa entre a prática baseada em evidências e a sabedoria clínica é fundamental. Uma abordagem equilibrada, fundamentada, já disse no bom senso, é essencial para o avanço da ortodontia e da ortopedia funcional dos maxilares. Concluindo, este é um tema que nos convida à reflexão e ao debate. Sua participação é fundamental para enriquecer nossa discussão. Deixe nos comentários suas impressões, experiências ou insights sobre o equilíbrio entre evidências científicas e sabedoria clínica em nossa especialidade. E não se esqueça de se inscrever em meus canais do YouTube ou Instagram para acompanhar mais conteúdos como esse e interagir com a nossa comunidade de ortodontistas e ortopedistas. Juntos, a gente pode avançar em nossa compreensão e prática clínica. Até a próxima e um forte abraço.